Pré-corrida, no centro da lona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Combinação. Acelera, oito. Duplo. Um e dois. Abre e fez. Faz o duplo. Um e dois. Um e dois. Combinação. Simples, simples e duplo. Simples, simples e duplo. Levada, dupla. Que joga. Combina. Duplo. Quem sabe canta. Combinação. Vamos juntar tudo no refrão. Tchau, tchau. Duplo. Combina. Duplo. Combinação. Toma aqui os 50 reais. Levada. Combina. Duplo. Combina. Tchau, tchau. Duplo. Combina. Acelera. Acelera o oito. Duplo. Duplo. Levada, dupla. Combina. 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 Tchau, 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 tchau. Duplo. Combina. Vada, duplo. Combina. Sobe o joelho. Duplo. Duplo. Combina. Tchau, tchau. Dois. Combinação. Acelera. Duplo. Corre. Reis. Sobe o joelho. E aí, pessoal, gostaram da novidade? Agora nós temos o Vamos Pular, que é um mix exclusivo para credenciados no canal Tatiana Trevia. Fiquem tranquilos que eu vou continuar fazendo as postagens do Skip Jump. Solicita o teu calendário, que agora nós estamos seguindo um calendário anual de postagens. Não vou deixar de postar o Skip Jump, mas o mix, vamos pular, vai ser um mix exclusivo para credenciados. Então você pode solicitar o seu credenciamento através do e-mail tatiana.trevia.hotmail.com. Vai lá. tchau, tchau. Tchau.